Oi, pessoal! Que tal a gente conversar hoje sobre queda de cabelo? Eu resolvi fazer um vídeo pra vocês, tirando de uma vez por todas, todas as suas dúvidas. Quer saber mais? Vem comigo! Você sabia que existem mais de 250 causas pra queda de cabelo? Eu recebo muitas dúvidas de vocês perguntando qual a vitamina que vai fazer o meu cabelo parar de cair, que vai fazer ele crescer. Não é bem assim. Primeira coisa, quando o paciente passa por um processo de queda, ele precisa passar por uma consulta. O que nós vamos fazer nessa consulta? Vem que eu te explico. Pessoal, a parte mais importante na hora de diagnosticar a causa da queda é uma conversa boa durante a anamnese, durante a consulta. Eu vou perguntar pro meu paciente se ele começou ou parou um anticoncepcional, se tá com deficiência de alguma vitamina, se ele fez alguma cirurgia recente, se teve dengue, se é um pós-parto, se passou por um tratamento de câncer e várias outras questões. Muitas vezes a gente vai pedir exames de sangue também pra poder diagnosticar o problema. Mas, ó, é fundamental num tratamento de queda de cabelo, num diagnóstico, a gente fazer esse examezinho aqui, ó, que se chama tricoscopia. O que é isso? Isso é uma câmera de aumento que eu coloco no couro cabeludo. E quando eu coloco no couro, eu vou conseguir ver a qualidade do fio, eu vou conseguir ver o couro cabeludo. E muitas vezes a gente já faz o diagnóstico por aqui. Feito o diagnóstico através dos exames de sangue e desse exame de tricoscopia, a gente vai partir pro tratamento. Uma das causas mais frequentes de queda de cabelo que a gente mais vê entre os homens, inclusive entre as mulheres, é a calvície genética. Quem já ouviu falar? Calvície genética, gente, nada mais é do que esse processo que aqui eu tô demonstrando entre os homens, mas acontece entre as mulheres, da gente começar a perder os fios no topo da cabeça, nas entradas, até ficar calmo. Existem vários graus de calvície. Mas sabe uma coisa que a maioria não sabe? Essa calvície, ela começa logo na adolescência, quando você tem lá seus 12, 13 anos de idade. Nessa época, você começa a produzir os seus hormônios e você, quem tem o gene, no caso, se você tem o gene da calvície, esses hormônios fazem você ficar com o cabelo mais fino ao longo da vida. É claro que um fio ou outro nascendo fino no começo, você não percebe. Mas depois de 10, 20 anos passando por isso, você começa a sentir que o cabelo vai ficando mais ralo. Tá, se começa na adolescência, se isso é genético, como é que eu vou tratar? Independente da causa, gente, a gente tem que entender o seguinte. Eu preciso descobrir quais os fatores estão levando o meu paciente a ter pouco cabelo ou a ter queda. Geralmente é mais de uma situação. Às vezes é uma dermatite no cabelo, às vezes é a deficiência de homovitamina, como eu falei. Descobrir as causas, a gente vai ter que bloquear o que tá fazendo o seu cabelo cair. Se no caso for genética, nós vamos entrar com medicações que vão paralisar esse afinamento dos fios. Mas e a recuperação? E fazer o cabelo crescer novamente? Pra isso, a gente vai usar estimulantes, terapia capilar e produtos que o paciente usa em casa. Feito o exame de sangue e feito esse exame de tricoscopia, provavelmente a gente vai descobrir a causa da queda. Alguns casos raros podem ser necessários tirar um pedacinho da pele e mandar pro laboratório pra analisar o motivo que tá fazendo esse cabelo cair. Mas são casos mais raros. É só pra vocês entenderem a complexidade de se fazer um diagnóstico. Feito o diagnóstico, a gente vai tratar. Uma das causas mais comuns de queda de cabelo é isso aqui, alopecia androgenética, masculina e feminina. Essa calvície progressiva que vai fazendo os homens e as mulheres perderem os cabelos, isso é muito comum na nossa população. Pelo menos metade dos homens tem isso e às vezes as mulheres também. Como é que a gente vai tratar? Isso aqui começa logo na adolescência, viu? Lá por volta dos 12, 13 anos de idade, a gente começa a ter um afinamento por conta dos hormônios que começam a ser produzidos ali. Esse processo ele é lindo e progressivo. Às vezes demora 10, 20 anos pra gente perceber que a gente tá perdendo cabelo. Como é que a gente vai tratar? Nós vamos usar medicações que vão bloquear esse processo de afinamento. Essas medicações vão ser usadas por toda a vida. Mas a gente vai ter que fazer tratamentos que estimulem o crescimento capilar, que é a terapia capilar. Inclusive eu já gravei aqui no canal e vou deixar aqui pra vocês assistirem sobre esse tratamento. A terapia capilar visa estimular o crescimento de novos fios, visa estimular melhora do brilho, maciez, melhora da textura, melhora do encorpamento do volume do seu cabelo. São sessões mensais em que a gente aplica várias técnicas. Existem várias causas pra queda, como eu falei pra vocês, e o seu tratamento só vai funcionar se você descobrir quais as causas estão afetando o seu cabelo e qual é o melhor tratamento pro seu caso. Então, gente, sempre consulte um dermatologista com experiência em tricologia pra poder ajudar vocês. Gostaram do vídeo? Deu pra tirar todas as dúvidas? Se você quiser mais vídeos, se você quiser sugerir uma continuidade desse tema, coloca aqui nos comentários e eu prometo que eu gravo e trago pra vocês, tá bom? Vou ficando por aqui e até semana que vem!